Olá meus amigos, Fabrício Cabral falando. Eu gostaria de dedicar essa mensagem especial a toda a cidade de Oriximinar e principalmente aos seguidores da página do Delegado Fonseca. Você já ouviu falar sobre o amor de Deus? Eu gosto de nomear o amor de Deus como o amor escandaloso. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigento para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou tentar definir esse texto em poucas palavras, começando passo a passo. Em primeiro lugar, o texto diz que Deus amou o mundo. Que amor é esse? Esse amor é o amor ágape. Esse amor é aquele que age, que tem atitude. Amor que faz sacrifícios. Amor que supera tudo e todos. E de que forma ele amou o mundo? O texto diz que ele amou o mundo de tal maneira. Tal maneira é uma palavra para tentar enquadrar, definir o tamanho do amor de Deus. É porque quando foram tentar identificar e dimensionar o tamanho do amor de Deus, na língua portuguesa não encontrou-se palavras. No italiano, no mandarim, no chinês, no inglês, que é a língua universal, também não encontrou-se palavras para definir o tamanho do amor de Deus. A única palavra que conseguiram encontrar foi tal maneira. Amor imensurável. Amor que não pode ser calculado. Amor que não pode ser dimensionado. O tamanho dessa magnitude. Deus amou o mundo de tal maneira. Amor sem explicação. Amor transcendente. Amor que vai além da nossa capacidade intelectual de querer imaginar. E o texto ainda continua dizendo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Unigênito é a única natureza de Deus. Aqui a gente entende que o amor de Deus, ele não é um som. O amor de Deus, ele não é uma emoção. O amor de Deus não é uma falácia. Mas o amor de Deus é comportamental. Porque ele deu o seu único filho para morrer por nós. E deu aonde? Lá na cruz do Calvário. Quem era pendurado numa cruz era considerado maldito. Jesus se fez maldito por nós. Para que hoje nós fôssemos considerados benditos. Abençoados. O amor, ele não é uma fala. O amor não é um sentimento. O amor é um comportamento. Existem pessoas que dizem que amam, que gostam muito. Mas as suas atitudes não determinam o tamanho desse amor que eles proferem através dos seus lábios. Se você ama de fato alguém, se você ama a sua cidade, se você ama o seu vizinho, se você ama o seu pai, a sua mãe, a sua esposa, que o seu amor seja comportamental. Mostre através do teu comportamento, das tuas atitudes, que você ama essa pessoa. Deus, ele mostrou que nos amava através do seu comportamento. Dando o seu único filho para morrer por nós. Que Deus abençoe. Se você puder, compartilhe essa palavra. Marque alguém que precisa entender mais sobre o amor de Deus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, até logo. Então, vamos lá.